O Caxias começou melhor no jogo, mas o Pato Basquete começou a tirar a vantagem da equipe do Rio Grande do Sul, que chegou a abrir 12 pontos à frente. Jesse Leite parou o jogo por algumas vezes para ajustar alguns detalhes. A equipe patobranquense empatou e virou o jogo. Na última parcial, o Caxias errou seus ataques e o Pato Basquete abriu vantagem, acertou os arremessos de três e não desperdiçou os lances livres. Final de jogo, o Pato Basquete 84, o Caxias 73. O Jonathan foi um dos destaques do Pato, marcou 28 pontos. Eu não treinei sábado nem domingo, eu peguei uma virose muito forte, então a gente comentou até no Vechar antes de começar o jogo que a gente precisava de um jogo de superação. A nossa equipe está de parabéns, o trabalho que a gente está fazendo dentro e fora de quadra está sendo sensacional. É uma família do caramba, sensacional mesmo, de verdade. Esse jogo contou com a estreia do Andrade, que estava impedido de atuar devido à documentação. Uma estreia com vitória na Casa do Adversário, no Ginásio do SESI, no Rio Grande do Sul. O Pato permanece no Estado Gaúcho. Joga amanhã contra a União Corinthians. A partida está agendada para as 19h30.